Bem-aventurado aqueles que lêem, os que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Jesus Cristo vai voltar, João capítulo 14, na casa do meu pai, a muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e volto outra vez para levar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Bem, Jesus falou, estou avisando vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa, mas não deram ouvidos, não deram crédito a mensagem do Evangelho. Jesus está voltando e o povo perdeu a esperança. Jesus fala em Lucas 18,8, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Ele está voltando, em breve Ele virá, nas nuvens, para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo escreveu, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens, para estarmos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. É a única mensagem do Evangelho. É crer, sem fé é impossível, é agradar a Deus. Deus, a nossa fé não está nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis. A nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança não é do Papa Francisco. A nossa esperança não é de Maomé. A nossa esperança não é de acreditar em homens, mas acreditar no homem que ressuscitou. No homem que venceu a morte. Naquele que tem a esperança da vida eterna. Tire a sua esperança deste mundo. Não ame o mundo, nem o que existe nesse mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo jasta o maligno. Confie no Senhor, e faz o bem. E habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Se a tua esperança estiver na vida dele, então você pode ficar tranquilo. Ele está te guardando. Ele está te protegendo. Ele está te abençoando. A Bíblia diz, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Amém. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Porque ele virá em breve.